Rapaziada, a Valve atualizou, uma nova caixa foi lançada, essa caixa que eu particularmente gostei muito das skins, né, tem como destaque aí a USP Printstream, que eu já digo faz tempo, que uma nova skin Printstream estava, né, pra chegar aí no game, porém, em um quesito, que talvez seja o quesito mais importante, a Valve decepcionou, e decepcionou muito. Vem comigo que hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre essa atualização. O cn.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário, para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus, para mais depósitos, use o cupom DOG, com ele sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito, link do site na descrição. Tesshskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal CACHORRON337. 17, rapaziada, a Valve lançou uma nova caixa, uma nova caixa interessante, a Recoil Case. Mais uma caixa aí que a Valve lança, onde o nome traz aí, né, um termo conhecido no CSGO, é importante lembrar que existe também a Clutch Case, então a próxima caixa aí provavelmente será a Ace Case. Enfim, como todas as outras caixas, 17 novas skins, mais os itens raros. E como destaque, rapaziada, a USP Printstream. Essa skin que já existe no CSGO também para Desert Eagle e para M4-1S, na Fracture Case, foi lançada em meados de 2020, primeiro chegou a Desert Eagle, depois em dezembro de 2020, na caixa da Operação Presa Quebrada, a M4-1S Printstream. E agora, a USP, né, isso que é algo comum de acontecer no CSGO, uma skin que faz muito sucesso, uma skin que é muito popular, ser lançada para várias outras armas, né, isso aconteceu com a Zimov, que tem M4-4, AWP, P250, P90 e AK. A Neonor também aconteceu isso, ela foi lançada primeiramente para a M4-4, depois para a Glock também. E a Printstream, de verdade, é a mais bonita de todas. Lembrando, essa skin aqui, para nós, parece só uma skin branca comum, mas não. Essa skin, rapaziada, é uma skin holográfica, então... Não sei se vocês conseguem reparar, mas conforme eu vou mexendo aqui, conforme a posição da luz que reflete na skin muda, a skin muda de cor, né, quer ver algo bacana? Eu vou aqui, porque esse vídeo é uma escura do mapa, ó, ela já mudou um pouco de cor. Se eu jogo uma Molotov, por exemplo... Mano, é sensacional. Algumas USP Printstream já foram dropadas, eu vou postar um vídeo em breve falando sobre preços, floats, tudo. Agora sobre a caixa, rapaziada, eu não sei quanto ela estará custando no momento que eu postar esse vídeo. Eu chuto aí aqui de 40, 50 reais. Mas a cal é a seguinte, dropou uma caixa, dropou uma recall case, venda. Venda na hora, porque essa caixa, daqui a pouco, vai estar custando menos de 10 reais, possivelmente menos que 5 reais. Então, se você dropa essa caixa agora, mano, vende, pega lá seus 50 conto, compra uma skin com esse valor, né, uma skin sólida no mercado da Steam. Aproveita, tá ligado? Algumas pessoas conseguiram vender essa caixa por mais de 100 reais, então não inventa de guardar caixa, achando que vai valorizar. Se você quiser abrir também, você pode abrir, mas a chance maior é de você dropar um item ruim. Eu já abri algumas, abri 50, não ganhei nenhuma luva e nenhum item vermelho. Ganhei pelo menos uma caixa nova, que é bem legal também. Porra, ó. Olha o que o pai ganhou. Olha a cara desse aqui. Ó, 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 mais uma roseta. Mas enfim, vamos mostrar aqui todas as skins dessa caixa. Vou mostrar aqui, ó, pra começar. Nenhum item, eu acredito, que vá supervalorizar. Então, como investimento, eu acho que, por enquanto, nada vale a pena. A não ser que você drope uma USP de float 0.00, ou então uma que concorra aí como uma das melhores do mundo em questão de float. Porque é bem provável que alguém no mundo tenha interesse em craftar alguma coisa nessa USP. Craftar algo caro, algo, né, envolvendo aí talvez os adesivos mais caros do mundo. Então, esse assunto pra outro vídeo. Mas, caso contrário, ah, dropei uma USP Print Stream em fio de teste de comum. Vente. Vente tudo. Aproveita que são itens novos, o preço tá um pouco inflado ainda e vente. Mas, ó, comentando sobre a skin. Essa Alp é colorida, é roxa, mas, sei lá, eu não gosto, acho, mano, muito exagerada, tá ligado? Não faz o meu tipo, eu não gostei. É uma skin mais feminina, na minha opinião. Nota 5. A Print Stream, não tenho o que falar. É uma skin fenomenal, nota 10. Gostei bastante. Provável que talvez eu tenha uma. Essa Cano Curto, sensacional também. Uma skin que faz referência a algum anime, eu acho. Mas é legal também, bacana. Gostei. Nota 8. Essa P250 eu achei muito bacana. Eu gosto de skin colorida, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, sei lá, não basta ser colorida, tá ligado? Tem que cordar. Essa daqui eu achei fenomenal. E, rapaziada, essa skin tem um craft que você pode fazer com ela utilizando os adesivos da Luminoste. Os adesivos holográficos. Se eu não estou enganado, se você cola 4 desses adesivos naquela cá, fica um bagulho diferente, tá ligado? Fica uma skin diferenciada. Beretas Duplas. Uma das mais bonitas que existe no CSGO. P90 legal. Uma skin 3D. Então, dá a impressão que ela tem textura, mas não. É tudo uma ilusão aqui de ótica, mas, mano, linda. Essa SG, sensacional também. Pena que está fora do meta. Mano, F249 também super legal. Mas é uma skin que, tipo, para uma arma que não importa. A mesma coisa, tipo, desse revólver. No geral, a caixa está bacana, tá ligado? Os itens de raridade de azul não são legais. São bem mais simples. Eu não gostei de nada, para ser bem sincero. Aqui, para o inventário rústico, ok. Mas, assim, esses itens roxos, do revólver para frente, só a WP, que eu não curti, tá ligado? Mas é porque não faz o meu estilo. Ainda assim, é uma skin interessante. É uma skin 3D, né? Que traz o efeito 3D. O problema dessa caixa, e assim, aqui a Valve decepcionou e decepcionou muito. São os itens raros. Ela colocou luvas. Ah, cachorro, e qual o problema da Valve colocar luva? Luva também é legal. Mano, o problema não é a Valve colocar luvas nos itens raros. O problema são as luvas que a Valve colocou nos itens raros. Para quem não sabe, os itens raros dessa caixa são as luvas da Operação Presa Quebrada. A Valve pegou skins que foram lançadas na Operação de Dezembro de 2020. Nem é a última operação. É a penúltima operação. E relançou na Recoil Case, sendo que essas skins já haviam sido relançadas na Snake Bite Case. Não tem nenhuma luva muito especial, nenhuma luva muito cara. O melhor que você pode dropar aqui talvez seja uma Sling Shot Factory New ou uma Noctus. Mas, no geral, são luvas que a comunidade não amou tanto quanto as luvas de outras coleções, né? Como Pandora, Vice, Crimson Kimono, enfim. Não são luvas que fizeram sucesso. São luvas antigas, né? Da penúltima operação, são luvas que já foram relançadas, sabe? Mano, na última operação, Operação Epitide, a Valve lançou as skins da coleção Gama para aquelas facas que não tinham skins da coleção Gama. Então, até setembro do ano passado, na Operação Epitide, não existia a Butterfly Gamma Doppler. Consequentemente, não existia a Butterfly Eberald. A Valve foi e resolveu esse problema. Aí, em janeiro, veio a caixa Sonhos e Pesadelos. Que repetiu as facas da Operação Epitide. Algo comum. Ok. Agora, era pra ter lançado uma nova coleção. Ou uma nova coleção de luvas, ou então uma nova coleção de facas. E há espaço pra uma nova coleção de facas. A Valve ainda não lançou as facas da Operação Teia Fragmentada, que é uma operação de 2019. A Valve ainda não lançou as skins da coleção Croma e Gama pra essas facas. Ou seja, até hoje não há Skeleton, Nomad, Paracord, Survival. E a Classic, que não é especificamente da Operação Teia Fragmentada. É de uma caixa antes, mas enfim. Essas facas ainda não existem. Doppler, Tiger Tooth, Marble Fade. E eu tô louco pra uma nova de safira. Eu esperava a próxima caixa, essas skins. E, enfim. Esse ano ainda terá uma caixa, muito provavelmente. Eu acredito que a próxima caixa seja a caixa de uma operação. Porque, desde 2019, temos aí uma operação por ano. Então, esse ano acho que também. E, todo ano, uma média de três caixas que são lançadas. Uma a cada quatro meses. Tivemos uma em janeiro. Outra agora em julho. Então, até o fim do ano, há espaço aí para uma nova caixa. Bem provável que tenha. Mas a Valve trollou, mano. Tipo, de verdade, eu não tenho muita vontade de abrir essa caixa não, tá ligado? Porque não há nenhuma luva... Não há nenhum item que chame muita atenção, sabe? Sei lá, mano. Ah, eu prefiro pegar a grana e comprar uma USP Printstream. Eu realmente não curti muito, não. Nessa atualização, além da Recorder Case, a Valve adicionou algumas coisas no mapa Ember, né? Que é o mapa de Danger Zone. Um novo comando para servidores personalizados. Mas nada demais. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Aquele perfil no Twitter, né? O Gabe Follower, que eu sempre trago aqui no canal. Os vazamentos que ele solta sobre a Cersei 2 no CSGO. Uma hora antes da caixa ser lançada. Ele fez um tweet aqui, ó. Mostrando algumas informações que vazaram ali. E que, provavelmente, hoje, no caso, ontem, teria uma nova caixa. Na próxima semana, algumas horas depois, a caixa foi lançada. Estou mostrando isso só para explicar para vocês que não dá para ignorar completamente o que esse cara fala. Ele não é alguém lunático que está criando teorias sem sentido. Tudo que ele fala tem embasamento. Tem algo ali que realmente ele encontra. Por isso ele fala. Enfim, comentem aí o que vocês acharam dessa nova caixa. Eu achei legal, vai. Eu achei bacana. Porém, me decepcionei muito com os itens raros. No Face, em tudo de novo, na minha opinião. É isso, ó. Só lembrando, todos os dias aqui no canal, com a Chão 1337. Dois vídeos novos, se você curtiu o conteúdo de qualidade, se inscreva aí no canal. Segue o pai também lá no Instagram, arroba cachorrão 337. E é isso, mano. Seu guia, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho